O Alemão chegando, mano Que terra de apelo, fala não é ninguém, filho Chegamos e o Alemão chegou logo atrás, mano E aí, galera, mais um vlogão começando Epa, estamos lá para São Glauter É uma rua em São Paulo, tem vários carros bacanas E aí, da maneira, já estamos bem atrasados, né? É, os caras vão lá para tomar café da manhã Vamos lá Parece um míssil, o bagulho, mano Pena que eu não tenho suspensão, mano Está muito estranho, está fazendo barulho Vou dar uma puxada aqui, só para levantar o tesão, meu Ah, porra, o cara pode ter colocado 100 de alto, meu Não fui pão duro, coloquei 50, nada a ver, mano Me estranho, até que ele se comportou Gostei dessa puxada, ele se comportou Seja bem-vindo ao canal Meu nome é Dario Pereira e você está no canal do Oi, entusiasta Turbo like, comenta, compartilha que é totalmente de graça E ajuda muito o crescimento do canal Vamos tentar fazer vídeo todo dia agora, hein? Então, bora Play! Galera, não sei se é porque Portuga falou para mim que isso aqui, para a rua, é uma merda O certo é eu colocar os batentes originais mesmo Ou os batentes de Santana E o que acontece? Eu não coloquei, aí está com o DPU E foi trocado Aí, ele demora muito para o carro aceitar, né? Descer Os caras colocaram, não mexeram na altura e meu carro ficou alto Aí, conforme o tempo, ele vai descendo Não sei se isso ocasionaria Dessa perda minha de instabilidade para o carro, né? A última vez que eu fui para o Poli Eu dei umas puxadinhas aí, no Está uma merda Estou com problema de alterador Não está dando conta Mas está engraçado, porque, ó Está marcando 14, carregando, ó Está vendo? E não está segurando Bateria nova Eu vou acabar comprando agora Alternador Euro E o motor de partida Estou criando coragem aqui para Trocar o raio do alternador Vocês viram que trampo que é, né, mano? Expectativa hoje? Ver uns carros, né? Isso, estamos indo para São Glauter hoje Expectativa é ver uns carros da hora E dar um cacete no alemão da caravana Eee, mentira Mas Quem sabe, né? Quem sabe Deixa eu arrumar o carro Deixa eu arrumar o carro Na pista nós conversa Aí a gente conversa em algum lugar Deixa eu achar o chão do carro primeiro Estou vendo que Eu vou ter que voltar Fazer investimento nesse carro Eu estou querendo fazer Um investimento de pneu Mas cada pneu para esse carro aqui Eu acho que está R$ 1.500 Para dar chão para ele No azar o 17 O mesmo pneu que o Portuga usa É o Yokohama É, carinho, né? Carinho, carinho Um e meio cada pneu Um e meio, isso Um ano atrás, né? Então hoje A gente pode chutar aí uns dois contos já Pode chutar dois Então nós vamos falar em oito Nada como um domingo dando de golzinho, né, mano? Você está maluco? Bora Estamos indo lá para São Glauco Vamos chegando, hein? Primeira vez no rolê É, isso que é da hora de ter um carrozinho Isso que é da hora Mas isso que é da hora Carro antigo dá isso aí Você faz amizade Todo mundo do trânsito O pessoal para Mas se você estiver devendo Não tem um carro turbo Porque todo mundo vai te parar Todo mundo Um carro turbo não Um carro clássico É, um carro clássico, né? Não sei mais exato É, porque E aqui tem radar para tudo que é canto 50 por hora Até as horas Então basicamente nós estamos desfilando aqui Consequentemente o pessoal passa e cumprimenta Olha Muito da hora Ah, essa é a CB400 Cata Baiana Famosa Cata Baiana Agora por que que tem isso aí? Porque será que é CB? Cata Baiana? Eu acho que é isso, né? Acho que deve ser, né? Mas deve ter alguma história aí As meninas que... Nada em vão, né? Que era iludida Achava que estava andando de sete galas E na verdade estava de CB400 O golpe está aí desde sempre É, o golpe está aí Aqui que é Todo dia acorda um malandro E um vacilão Quando os dois se encontram Dá negócio Igual o Chico aí Aqui, né? É, galera Aqui o cara vem Fez de hambúrguer na frente do McDonald's Tudo suxo, mano Cordurado ali Se você bombear Fica mais gente lá Do que no McDonald's Se bombear fica As emoções nenhuma hoje, hein? Caminho está tranquilinho Está tranquilinho Hoje está bom para andar de carro turbo Tempinho está da hora Não é mais o trânsito de São Paulo, né? Caraca, pensei que era um polícia Mas na hora que eu vi a plaquinha Eu falei Tira da pau No meio da rua com esse negócio Eu falei O que o rodoviário está fazendo aqui? A casa caiu A casa caiu, parceiro Cleitinho, a casa caiu, parceiro Isso é bonito, né? Valeu Ó Variante, Maritona, hein? O que? Não, mano O pessoal indo para um desencontro Tem palha de encontro, gente Não é? Olha a embeagem Eee, multidisco Vou fazer grampando aqui, mano O que? Que nem os caras aqui, ó Entra aqui É, claro Vou colocar aqui nada Acho que era isso que ele queria que eu fizesse Espera aí Apesar de estar tudo na mesma merda Subir estava melhor, mano Ai, caralho Aí, ó Subir estava melhor, mano Isso que é São Paulo, rapaziada 6km e 20 minutos Você acha que isso aqui é justo? Isso não é justo, não Olha a diferença De um carro turbo Para um carro turbo É C6 da Burona Aí, é multa Faz a pose para a foto Olha o tanto de carro elétrico, mano Caraca, mano Nossa, tá ficando doido Esse negócio de carro elétrico, hein, mano Esse domingueiro aí é fora, viu? Domingueiro, Playboy Vamos tirar o carro elétrico da garagem Vamos dar uma volta, filha Semana inteira na tomada, 10 amperes Ô, Enzo, para de jogar aí Vamos dar uma volta com o papai De carro elétrico Tirou a Duracell da garagem Para tomar cacete De carro de 30 anos, vai vendo O GPS manda sair agora aqui, ó Nossa Deu vida ou nada O GPS aí Pelo que eu vi aí, quando eu tava olhando A extreta deu uma pequenininha 7 minutos para lá chegar O Honda Fit batido ficou nervoso É Ai, está na frente, gol velho Tira esse gol velho daí Carro barulhento para os meus ouvidos Eu tô indo na feira Tô indo na feirinha É doido Eu vou para Orlando, eu vou para Orlando Pra feira não Mas é para a Utilete de frutas É, vou para o Utilete de frutas Feira não, né Tô indo na Honda Fit Lá para o Utilete de frutas Que diferencial Encontraram o Verdureiro Não o Feirante É o Verdureiro É O cara tem uma especialização E o Futífero E uma galera que olha a gente Com um olhar assim Diz, cara, barulhento Eu prefiro um bom vinho E um livro É, foda Mordeu o pai na bunda Só tem um preconceito, né, mano É, vai morder o pai na bunda Nada contra Ficar lendo o livro dele lá Exatamente, nada contra Na sacada sonhista Tem que ser cada um por si, né Não poder julgar ninguém Mas, pô Os caras te olham de cima e abaixo Como se fosse Comer o seu fundi Da hora Eu não julgo ele Se ele vier me julgar Eu julgo ele Eu falo seu fraldinha Vai morder Vai morder seu pai na bunda, mano Você pode tomar seu vinho Senta aqui do lado Para você chorar Te levar para você chorar Para você ver o que é emoção Ficar lendo o livro aí Do Harry Potter Andar de cadeira elétrica Assim vai sentir Mas a gente já chegou Esse G3 aqui Está indo para lá, mano É Aqui a gente já está Na avenida São Walter Olha o cheiro de Mac já, mano Eita, bicho 9h54 da manhã É, mas a galera Volta de gole por aqui, né É, pode de gole A galera fica tudo doidando Na madrugada E vem comer por aqui É aqui É, tá ligado Agora sim, chegamos E aí, como é que a gente vai? A gente dá uma volta ali, né Não? Acho que é Aqui é uma praça, né Um redondão aqui, ó Mas tem bastante carro, rapaziada BMWzinha antiga Olha o meu irmão chegando, mano É mesmo? É, não sei não Ele está com um desse azul Aqui, acho que é ele mesmo, ó É Vem aqui, olha, mano Pelo amor, pessoal Em terra de apelo Opala não é ninguém, filho Tá de brincadeira? Dá uma alucada aí pra ele Aí, ó Olha o Opala aí Bonito seu Opala, hein, mano Chegamos e o alemão chegou logo atrás, mano O pãozão está ali Parado ali de quina Top pra caramba Estamos aqui hoje, ó Várias naves mesmo, hein, mano As casinhas aqui, filho Os caras dormindo E os carros barulhentos chegando Puta que aparelho E os carros barulhentos chegando